Durante a Segunda Guerra Mundial, um pombo-correio-fracote recebe a missão de entregar uma mensagem extremamente importante, que mudará drasticamente o destino de todos os países do mundo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Head e hoje nós recapitularemos a história do filme Valiant, de 2005. Então preparem-se, é hora do recap! Em maio de 1944, enquanto atravessa o Canal da Mancha, um grupo de pombos-correio é atacado e capturado por um falcão sanguinário. Alguns dias depois, uma ave vai informar o comandante Audaz sobre o ocorrido e relata que nenhum dos mensageiros foi encontrado vivo. Ao ouvir isso, o comandante fica surpreso, pois aqueles pombos eram os melhores de seu grupo, e chega à conclusão de que se não encontrar mais pássaros velozes, sua equipe será aniquilada. Desde o início da Segunda Guerra Mundial, os pombos têm trabalhado duro na luta pela liberdade, entregando mensagens ultra-secretas aos países aliados. Os membros do Serviço Real de Pombos-Correio partem na frente durante as batalhas e atravessam as linhas inimigas para cumprir sua missão, arriscando suas vidas para garantir que as mensagens e estratégias de guerra sejam entregues com sucesso. Além dos mensageiros, há também as pombas, que cumprem o papel vital de arrecadar semente para suprir as tropas, e as enfermeiras, que garantem que os mensageiros recebam todos os cuidados necessários. Para ser aceito como recruta, o pombo precisa passar por uma avaliação criteriosa, pois as vagas são sempre destinadas para as aves, que possuem maior preparo físico. Valiante é um pequeno pombo que sonha em conseguir entrar para o Serviço Real, e afirma para Félix, seu amigo, que um dia se tornará um recruta de grande prestígio. Apesar de saber que Valiante tem pouca chance de conseguir uma vaga, a Gaivoto o encoraja a seguir o seu sonho. Nesse dia, eles recebem a ilustre visita do Comandante Audaz e sua equipe, que entram no bar para tomar uma bebida. Então, Valiante percebe que aquela é a sua chance. O jovem pergunta onde pode se alistar para entrar para as forças militares, e é ridicularizado por todos à sua volta. Por ser pequeno e fracote, ninguém acredita que ele será aceito no Serviço Real de Pombos Correio. Mas Valiante se recusa a desistir do seu objetivo. Ao ver a determinação nos olhos do rapaz, o comandante informa que o alistamento acontecerá em Londres, no dia seguinte, e afirma que todos têm o direito de participar da seleção. Em seguida, os heróis de guerra vão embora, e Valiante se prepara para fazer uma longa viagem. Enquanto isso, numa base militar próxima ao Canal da Mancha, o general Von Talon ordena que coloquem seu prisioneiro numa gaiola, e pretende interrogá-lo para conseguir informações de guerra. Na manhã seguinte, Valiante se despede de sua mãe, e informa que irá se alistar para se tornar um pombo correio. Elsa tenta impedi-lo, pois está preocupada com o que pode acontecer com o pequenino, mas o jovem está decidido a seguir o seu sonho, e se despede de sua mãe, deixando seu coração em pedaços. Antes de partir, o jovem vai se despedir de Félix, e a gaivota deseja boa sorte para ele. Após algumas horas de viagem, o rapaz chega a Londres, onde vive Bugsy, um pombo trapaceiro, que aplica golpes em outras aves para conseguir migalhas. Porém, dessa vez, ele é descoberto, e está prestes a ser atacado quando Valiante aparece, e acidentalmente cai em cima de suas vítimas. O jovem informa que foi até a cidade para se alistar no serviço real de pombos correio, e com o objetivo de escapar das garras dos pássaros que enganou, Bugsy decide acompanhá-lo até a base militar. Chegando lá, o oficial afirma que a dupla não está apta para o cargo de pombo correio, mas muda de ideia quando Valiante diz que foi enviado pelo comandante audaz. Após assinarem a carta de alistamento, os pombos se juntam aos outros recrutas, e quando percebe que a sua barra está limpa, Bugsy se despede do jovem para ir embora. No entanto, antes que ele pudesse sair da gaiola, a porta se fecha, e o pombo se desespera ao perceber que será obrigado a servir o exército. O grupo é transportado em uma motocicleta até o centro de treinamento, e logo conhecem seus novos colegas de equipe. Penoso e penado são dois irmãos nada inteligentes, mas que possuem uma força impressionante. Já Pomposo é o extremo oposto, e demonstra ser um pombo bastante intelectual que não possui grande habilidade física. Minutos depois, o sargento Monte aparece para receber os novatos, e afirma que eles passarão por seis semanas de treinamento intenso, antes de serem enviados para uma missão. Preso no esconderijo do inimigo, Mercury é atacado para dar informações a respeito de sua missão, e obrigada a ouvir uma música terrivelmente ruim por várias horas, o que o deixa completamente perturbado. Quando percebe que nenhum tipo de ataque será suficiente para fazê-lo abrir o bico, o general Von Talon ordena que seus capangas tragam o soro da verdade. Depois de algumas horas que tomou a substância, Mercury começa a tagarelar, e acidentalmente revela informações sigilosas para o seu inimigo. Após fazer inúmeras flexões e dar várias voltas no campo, os recrutas são dispensados, e o sargento Monte ordena que eles se apresentem na enfermaria. Chegando lá, eles conhecem Victoria, e Valiante toma sua primeira injeção. Em seguida, o grupo precisa ir tomar banho, e Bugsy tenta sair de fininho, mas é arrastado de volta e obrigada a encarar seu pior pesadelo. Porém, logo após o banho, ele dá um jeito de se sujar novamente. A seguir, a equipe é apresentada ao cardápio do quartel, e vão aparar suas penas para receber os uniformes. Por fim, os pombos são apresentados ao seu dormitório, que mais se parece um lixão, onde passarão todas as noites durante um mês e meio. Na manhã seguinte, minutos após o nascer do sol, Monte vai acordar a sua equipe para mais um dia de treinamento. Durante um teste de voo, Valiante acaba sofrendo um acidente, e Bugsy precisa levá-lo para a enfermaria. Victoria então começa a se preocupar com a saúde do rapaz, pois já é a terceira vez naquela semana que ela recebe a sua visita. Após ter seu pé enfaixado, o jovem pretende retornar para o treinamento, mas acaba sofrendo um novo acidente. Na segunda semana de treinamento, o sargento precisa alertar os recrutas a respeito dos desafios que eles enfrentarão durante as viagens. Além de tempestades e bombas explodindo por todos os lados, os pombos precisam tomar muito cuidado para não serem predados pelos falcões. As aves são cinco vezes maiores do que os mensageiros, e surpreendem suas presas alcançando mais de 300 km por hora em um ataque certeiro. Após amedrontar os recrutas, Monty treina sua equipe para reconhecer esses inimigos cruéis durante a noite. Os treinamentos a seguir têm como objetivo exercitar a força dos pombos, que precisam estar em forma para serem capazes de carregar a cápsula com a mensagem. Além disso, eles precisam ser velozes para voar rapidamente em meio à zona de guerra, e ter agilidade para desviar dos ataques dos inimigos. Outra habilidade necessária é ter resistência para enfrentar o tempo ruim, e voar longas distâncias sobre o oceano, sem ter onde pousar para descansar. Poucas semanas após o início do treinamento, o comandante Audaz aparece na base, para fazer uma visita, e informa que perdeu um pelotão na Bélgica. Portanto, aqueles recrutas são a única esperança. Monty afirma que eles ainda não estão prontos, porém a viagem está prevista para o dia seguinte, e nenhuma outra equipe está disponível para realizar a missão. Como de costume, Valiant se machuca durante o treinamento e precisa ir para a enfermaria. Ele conta que partirá em breve para sua primeira missão, e Victoria pede que ele tome cuidado, pois deseja vê-lo novamente. Durante a despedida, o sargento faz um discurso com o objetivo de inspirar a sua equipe, e encorajá-los para enfrentar os desafios que estão por vir. A partir de agora, eles serão o pelotão de apoio do comandante Audaz, e devem fazer o que for preciso para garantir o sucesso de sua missão. Nesse instante, o comandante aparece, e informa que essa é a tarefa mais importante que já recebeu, e seu sucesso pode definir o destino da guerra. Em sua última refeição antes da viagem, Bugsy aproveita para comer a maior quantidade de migalhas possível, e tenta convencer Monty a deixá-lo de fora da missão. Porém, o sargento afirma que o Pombo precisa cumprir o seu dever. Então, Bugsy decide fugir de fininho durante a noite. Antes de partir, ele é flagrado por Valiant, e afirma que voltará para a pracinha, onde eles se conheceram, pois deseja ter sua liberdade de volta. Após se despedir do seu amigo, o Pombo tropeça numa lata de sardinha, e acaba acordando o restante da equipe. Apesar de se sentir envergonhado por sua decisão, Bugsy não muda de ideia, e dá adeus aos integrantes de seu grupo, desejando boa sorte a eles. Pela manhã, o quarteto se prepara para voar até a França, para buscar uma mensagem ultra secreta, que deve ser entregue ao exército inglês. Sendo assim, o batalhão entra no avião rumo ao seu destino. Quando as comportas estavam prestes a se fechar, Bugsy aparece, e Valiant se sente muito feliz ao vê-lo. No momento em que a aeronave decola, Victoria não consegue esconder a sua insatisfação, e se pergunta se algum dia conseguirá encontrar Valiant outra vez. Durante o voo, o pequeno Pombo agradece seu amigo por ter voltado, e Bugsy afirma que essa foi a primeira atitude digna que tomou em sua vida. O avião está sobrevoando uma zona de guerra, e é bombardeado. Então, os pássaros precisarão abandoná-lo, e suas gaiolas são arremessadas no portão de emergência. Após ajudar seus companheiros a escapar, o comandante audaz tenta soltar sua gaiola, porém a corrente está emperrada, e ele não consegue escapar. Nesse momento, Valiant se sente preocupado com seu capitão, especialmente quando vê a aeronave sendo completamente destruída, e explodindo no ar. Minutos mais tarde, o grupo pousa em terra firme, e Pomposo comemora o fato de todos estarem vivos. Então, Valiant dá a triste notícia de que o comandante não conseguiu saltar, e explodiu junto com o avião. Agora que estão sozinhos, os recrutas precisam bolar um novo plano, e Valiant sugere que eles encontrem um lugar seguro, para definir os próximos passos que darão. Por maioria de votos, o jovem Pombo é escolhido para invadir o esconderijo, e verificar se há algum perigo lá dentro. Em seguida, os pombos também invadem o local, e Penoso fica com o corpo preso em um cálice de ouro, mas consegue sair ileso quando todos se juntam para ajudá-lo. Nesse momento, assim que consegue salvar seu amigo, a equipe é surpreendida por uma dupla que se apresenta, como membros da divisão dos ratos do exército. Charles, a roedora, afirma ter visto a queda do avião, e decidiu ir até lá com seu amigo Rolo, para ajudá-los a salvar seu país. Os ratos deverão levar o grupo até o local onde a mensagem está escondida, no entanto, o trajeto até lá é vigiado pelos falcões, portanto, eles precisam ter muito cuidado. Sendo assim, os pombos seguem Charles caminhando em terra firme, e são levados até um esconderijo no esgoto. Após atravessar o túnel, eles chegam ao local onde a mensagem está escondida, e Pomposo carrega a roedora pelos ares, enquanto os dois irmãos pombos transportam Rolo. Ao ver as aves tentando chegar ao seu destino, a dupla de falcões começa a persegui-las, e Charles ajuda os pombos a se livrar de seus inimigos durante o voo. Quando chega ao café, a rata diz a senha secreta para Jax, e dessa forma consegue ajudar seus amigos a entrar no sótão, antes que sejam devorados pelas aves de rapina. Em seguida, o velho roedor entrega o manuscrito para ela, e Charles afirma que aquela mensagem deve chegar a Londres a qualquer custo, pois o futuro da guerra e de milhões de pessoas depende disso. Todos estão com medo de assumir essa responsabilidade, então Bugsy decide colocar o manuscrito em sua cápsula. Para aumentar as chances de sucesso da missão, o grupo se separa e despista os falcões, enquanto Bugsy e Valiant conseguem fugir sem serem notados. O plano aparenta ser um sucesso, até que de repente, um dos falcões percebe a artimanha e vai atrás deles. Nesse instante, o jovem pombo precisa improvisar, e atrai o predador para um emaranhado de espinhos. Chucrute fica preso, mas logo consegue se soltar e captura Valiant. No entanto, Bugsy ataca o demente para salvar seu amigo, e o pequeno pombo acaba caindo nos espinhos. Enquanto ele tenta se soltar, Bugsy é capturado, e levado até a base militar inimiga. Valiant tenta alcançá-los, porém, quando se aproxima do local, todas as comportas se fecham, e o rapaz fica trancado para fora. Chucrute, então, leva o prisioneiro até o seu mestre, e entrega a mensagem para o general Von Talon, que não vê a hora de entregar o manuscrito para o seu comandante alemão. Em seguida, o falcão ordena que seus capangas coloquem o prisioneiro na cela, junto com Mercury, que já está completamente pirado. Decepcionado por não conseguir salvar seu amigo, Valiant está prestes a desistir de tudo, quando o restante de sua equipe o encontra. O jovem fica aliviado por saber que eles estão vivos, e se surpreende ainda mais quando Audaz aparece. O comandante explica que após a explosão da aeronave, seu paraquedas não abriu, e ele despencou de mil metros de altura. Depois disso, ele foi atacado por lobos, e voou através de arames farpados, até que finalmente conseguiu encontrar o seu grupo. Nesse momento, Valiant dá a terrível notícia para os seus amigos, e informa que os falcões capturaram Bugsy e levaram a mensagem. Imediatamente, o comandante Audaz afirma que entrará de fininho na base inimiga para recuperar o manuscrito, e pede que seus companheiros esperem por ele do lado de fora. Antes de entregar a mensagem ao seu capitão, o general Von Talon vai tomar banho, e ordena que seus capangas vão buscar sua melhor capa. Após fazer o reconhecimento da área, Audaz constata que a fortaleza do inimigo é praticamente impenetrável, e retorna para pedir a ajuda de sua equipe de apoio. A única forma de entrar é através do cano do canhão, porém, somente um beija-flor teria tamanho suficiente para passar por lá. Ao ouvir isso, Valiant decide se arriscar, pois essa é a primeira vez que o baixinho conseguirá usar seu tamanho diminuto a seu favor. Depois de retirar seus equipamentos para conseguir adentrar ao esconderijo, ele avista a gaiola onde seus aliados estavam sendo mantidos presos, e encontra apenas os seus restos mortais. Ainda esperançoso, Valiant continua sua busca, e felizmente descobre que Bugsy está vivo em outra jaula. A ave ajuda seu amigo a recuperar a mensagem, e o jovem entra em choque ao ver inúmeros pombos espalhados, sendo usados como uma decoração bizarra. Depois de pegar o manuscrito, Valiant decide engolí-lo para garantir que ele não será roubado outra vez, e promete que libertará seu amigo. No entanto, Bugsy o aconselha a cumprir sua missão e esquecê-lo, pois Vontalon está com a chave de sua gaiola. Contrariando os conselhos do pombo, Valiant voa diretamente para o banheiro, e enquanto Falcão toma seu banho, ele aproveita para roubar a chave. Ao ser confundido com Chucrute, o jovem entrega a escova para o general inimigo, e consegue evitar que sua verdadeira identidade seja descoberta. Porém, quando está prestes a conseguir a chave, os dois capangas aparecem e caminham em sua direção, mas acabam sendo derrubados pelas balas que caem em suas cabeças. Depois de abrir a gaiola, Valiant guia os pombos prisioneiros para fora da fortaleza inimiga, e o trio se encontra com o restante do grupo. Agora que todos estão a salvo, eles iniciam um voo de volta para casa, mas acabam sendo perseguidos pelos Falcões. Imediatamente, os pombos iniciam uma formação de ataque para distrair os inimigos, enquanto Valiant tem a chance de fugir para completar a missão. No entanto, quando menos espera, o general Von Talon aparece e nota a fuga do pequeno pássaro, então decide ir atrás dele. Na tentativa de despistar o inimigo, Valiant tenta se esconder em um navio, e consegue escapar em meio a névoa sem ser notado. Quando chega em terra firme, percebe que o Falcão continua na sua cola, e novamente consegue escapar dele, quando atravessa uma ponte juntamente com um trem de carga. O pombo segue seu caminho sobrevoando um lago, e seu predador logo o encontra. Por sorte, ele está em sua cidade natal, e ao ver o Falcão, Felix soa um alarme. Valiant usa o conhecimento que possui a respeito daquele território a seu favor, e consegue se esconder numa casa abandonada. Ao perseguir o rapaz, Von Talon acaba prendendo suas garras numa viga de madeira, e enquanto tenta se soltar, é atacado pela população de aves locais. Com o objetivo de confundir o inimigo e despistar sua atenção, Valiant aciona o moinho, e consegue atrair seu inimigo para uma armadilha. Dessa forma, o jovem consegue capturá-lo, e segue para Londres, para entregar a tal mensagem secreta ao Sargento Monte, que se sente surpresa ao perceber que o soldado mais fraco de seu pelotão, conseguiu retornar com vida da missão. Valiant então entrega o manuscrito para o seu superior, e em seguida desmaia de exaustão. Quando o exército inglês recebe a mensagem enviada por seus aliados franceses, uma nova estratégia é adotada, entregando a vitória da Segunda Guerra Mundial aos países aliados. Após seu incrível ato de bravura, Valiant é promovido, e todos os seus amigos recebem medalhas de honra ao mérito, por sua excelente contribuição na luta em favor da liberdade. Depois desse dia memorável, o jovem pombo se torna um famoso herói de guerra, e conquista o respeito de todos os moradores de sua cidade, além do coração de todas as pombinhas da região. No entanto, Victoria é a única ave por quem o jovem se interessa, e o casal finalmente pôde viver sua história de amor, que começou quando Valiant era apenas um recruta. Durante a Segunda Guerra Mundial, animais salvaram milhares de vidas, mas apenas alguns deles tiveram sua bravura reconhecida através da medalha de Dickin, a mais alta condecoração concedida aos animais. Das 54 medalhas de Dickin concedidas durante a guerra, 18 foram para cães, 3 para cavalos, 1 para um gato, e 32 para pombos, o que torna essas aves as maiores heroínas da história. É galera, mas e vocês? Já sabiam que os pombos correio foram um grande trunfo que ajudou os Estados Unidos e seus aliados a saírem vitoriosos da Segunda Guerra? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.